Tava conversando com os moleques do Havaianos? É, foi eles, cara. Foi assim que acabou o baile de corredor, veio o bonde do Tigrão, tá ligado? Como é que era baile de corredor? Como é que é isso? Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Cara, me ensina essa porra. Aqueles pontos de... Lado A, lado B? Rolava real isso? Dançava grupos de galera, tá ligado? Então, tinha um bonde do lado e tinha um bonde de várias comunidades, partia pro baile de briga, pô. Lá pro corredor, lá do A, lado B, tampar na porrada. Por nada, por nada, né? Foi muita emoção, cara. O som que era na época. Aquela equipe de som no teu ouvido, pô, quem gostava de aventura é aquilo ali, pô. Irado, cara. E foi uma época que passou tranquilo. Foi aquela época do... Eu lembro daquele banho de espuma. Nada, não. Isso foi antes ainda? Primeiro veio essa... Quando o funk começou com o funk, com o MC, veio o banho de espuma, né? Teve aquela época do MC, estourado, igual o São Paulo. É. Foi aqui no Rio, que você não podia andar na rua, os fãs abraçando, então era novidade e tal. O que tá acontecendo em São Paulo é aqui, tá ligado? Como que é o trap hoje aqui, tá ligado? É. É, tem aquela época. Então, o funk também era assim, né, mano? Então, a gente viajava essa porra toda, o Romulo Costa, com aquele programa na televisão, Furacão 2000, deixando a gente mais... Furacão 2000, filho. A gente não podia botar o pé em qualquer favela. Eu via, passava a tarde na band. Aí depois que o povo cansado dessa porra toda, veio o bairro de porrada. Veio o bairro de corredor, entendeu? Os caras estavam cansados. Cansado de paz, né? Muita paz. Tá por isso aí, mano. Muita paz. Muita paz. Aí depois que começou, o pessoal pedindo paz pra poder parar o bairro de porrada, aquela... Segunda, a primeira leva que foi, porque o funk foi proibido numa época aí, por causa do bairro de briga. Erradamente. Aí teve uma parada do funk, aí teve o Romulo Costa, aí que veio o Gorila, tá ligado? Pedindo paz. Aquela passada, a primeira passada da paz que teve aqui na apoteose. Aí as músicas só pediam paz, tá ligado? Parou. Aí parou, aí veio a época do MC. O galo com o Lelê, o Lá Lá, a Rocinha pede a paz, pro baile não acabar, eu quero... Foi aí que veio a febre de MC. Aí veio esse Dindoca do outro lado lá com o... Eu só quero é ser feliz. Aí veio o Bob Ruh, era só mais um, se vai cacau macio. Aí virou consciente, aí tu ficou bolado pra vir com a comédia. Não, não, não. Aí, pô, tinha um movimento que foi em Clube de Tavijá, cara. Tempo da Xuxa, aqueles gordãozão que... É, sim, que já tinham os caras, tá ligado? Mas o funk, o funk, o funk mesmo, pra entrar na favela, a gente só ouvia. O galo foi o primeiro MC, ele com o Olopirão. Ô, Olopirão, alô, alô, boa vistão, vem pro baile, meu amigo de galo. Vai! Essa vez é pra valer! É tudo porra, então, pô, é muita história, muita história, pô. Muito foda, mano, muito foda, tu viu muita coisa. Aí veio aqueles MCs, pum, pedindo paz. Depois do MC pedindo paz, veio, veio, aí, pô, aí do nada, pô, veio uma sacanagem de leve, umas putariazinha, que não podia, aquele porra. Aí veio o couro falando, ah, marimbondo, mordeu, ah! Aí veio o couro, quem quer beijar na boca, quem tá feio de praticar um sexo, dá um grito, é! Aí, pô, pedindo paz, pedindo pra parar de paz, agora tá essa briga todinha aí. Paz, paz, pedindo paz, depois pedindo pau, depois pedindo pau. Aí veio o baile de corredor de novo, aí que veio o Tigrão, onde a nossa conversa começa, tá ligado? Aham. Antes do espacinho. Aí veio o bonde do, aí veio aquele, aqueles amigos lá do bonde do Tigrão. Sim. É, é, é o bonde do putão. Aí que veio, aí que entra o Dennis. Eu vou passar a Cearol na mão. Mas antes não era isso não, mano. É, né? Aí fica os caras pedindo que veio o baile de galera, aí pô, veio o Tigrão dando mais uma oportunidade de novo, aquela febre de novo, aí veio os MCs de novo, aí veio o Consciente, e assim foi indo, né, mano? Transformação, assim de transformação, né, mano? Mas vocês eram os únicos que faziam, vocês eram os únicos que faziam com a média ou tinha mais? Tinha, tinha, tinha o MVB, é, pois é. Não vem aqui, não tem, você diz que bateu em dez, eu bati em mais de cem, quero ouvir. Tinha também o, 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 dança do velhinho. Dança, dança, dança do velhinho. Tinha também o Bebo, o, 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 tinha, cara, sempre Bebo, porra. Tem um que é muito bom, que é aquele. Esse, ó, 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 esse, ó. Agora, vamos agarrar. É meu, porra. É teu mesmo? Se a garra é meu, porra. Ah, tá zoando. Sabe qual é, mano? Tô dando de otário? Ih, olha só, eu canto essa parada, por que não tem ninguém, inimigo? Vamos dar a porra toda, vamos agarrar os nossos amigos, então. Agarrar, 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 agarrar os nossos amigos. Ah, corre, é, cara. Agora vamos agarrar, quem vai pegar a minha? Caramba, isso é eu, pô, tava louco. Foi aí que comecei de novo, né, como um amigo falou lá, que o funk, né, que a oportunidade só vem uma vez pra pessoa, nunca, mano. A oportunidade vem várias vezes pra quem é bom. Quem fez aquele funk, desculpa a ignorância, viu, gorila, pô, peço perdão. Quem que fez aquele que é aquela, assim, é... Tem que tá desesperada, eu tô maluco. Tem comediante, tem comediante, tinha vários, tem vários, pô, sempre teve. É, você é tão bonitinha, você é engraçadinha, dá vontade de ficar, seus cabelos são tão longos, dá vontade de pegar. Mas quando tira a roupa, que fedor que tá, tá fedendo pra agarrar. Isso é colibri, pô, tá doido. Se me ver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado. Ela quer um carinho, duas coisas, um pico, dois socos e três cruzados. Tá com pena, leva ela pra cá. Também é comédia. Pô, o... Acho que é mesmo, mano. Tem também o... Os Osados, pô. Acho que é Os Osados, cara. É, o Biruleb, MC Biruleb. Tu conheceu ele também? Biruleb, 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 biruleb. Meu piru aí no meio. Tem uma música assim, ó. Pô, do Tito tem uma parceria com ele. 24, biriquita, vou comer sua tabaca. 24, biriquita, vou comer sua tabaca. Sou eu? Vou que vou, vou que vou, vou comer sua tabaca. Meu piru está chegando. Faz gatinhas, que som larga. Eu fiz essa versão também na época. Ah, é? Tu fez? Caralho, é muito... Chama o Negubino aí, chama o Negubino aí. E aí, Negubino? Aí. Brota. Só uma correção rapidinho. Dá o papo. Dona de dia dos caçadores. Caçadores, isso aí. Caçadores. Por favor, ele é culto. Esse moleque é culto. Ele é perfeito, mano. Salva de palmas pra ele. Porra, agora tá maluco.